Joga as mãozinhas Ai, ai, meu pai Eu chego junto, ó menina doida Como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz tua risadinha, eu não sou pro seu pico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz tua risadinha, eu não sou pro seu pico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém te espera Oh, como é que eu tô? Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Oh, como é que eu tô? E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha e cerveja vai Corpozinho lindo, vem numa arredoradinha Olha só que barriguinha, ai, 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 meu pai Eu chego junto, ó menina doida Como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz tua risadinha, eu não sou pro seu pico Dedo na boca, eu não sou pro seu pico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Oh, como é que eu tô? Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Oh, como é que eu tô? Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Oh, como é que eu tô? Oh, como é que eu tô?